Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui para fazer um convite muito especial. Venha participar da minha turma VIP para o concurso da Limpurbe 2022. Empresa Cuiabana, Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, é isso mesmo. Edital publicado, edital na praça. Lá tem um cargo muito especial, um cargo chamado de analista de gestão pública. Este cargo de analista de gestão pública, o requisito é qualquer nível superior. É isso mesmo, qualquer nível superior, é um cargo que tem 20 vagas para aprovimento imediato, mais 40 vagas para cadastro de reservas. Então, eu considero 60 vagas. E aí, professor? Cara, olhei o edital, fiz uma análise, conhecimentos específicos, peso 3. Peso 3, 20 matérias, 20 questões. Cara, olhei lá, falei, cara, eu tenho condições de oferecer um serviço especial. Vou fazer uma turma VIP, isso mesmo. Então, é um projeto inédito aqui na Lá Concursos. Esse projeto inédito, eu quero deixá-lo, quero transformá-lo em um case de sucesso, porque, papo reto, eu vou me esforçar, vou me esforçar muito para que dentro dessa turma VIP, nós tenhamos aí, das 60 vagas lá, 60 vagas, 20 mais 40, 60, no mínimo aí 20 alunos, de 20 a 30 alunos aprovados. Então, essa é a minha meta pessoal. E eu vou perseguir essa meta o máximo possível. Vocês podem ter certeza que eu vou aplicar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, todo o meu know-how adquirido em 25 anos de concurso público, com muitas aprovações em concurso público. Bacana? Vem comigo. Vou explicar para vocês esse projeto inovador. Assim que você vai estudar para concurso, é para passar. É sem enrolação. Eu quero também alunos altamente comprometidos. Vem comigo. Turma VIP para a DALAC Concurso. Primeira coisa, essa turma VIP é para o cargo de analista de gestão pública. Cargo de analista de gestão pública, estou repetindo para vocês, somente para fixar, é qualquer nível superior. Professor, estou terminando o meu curso. Cara, vem comigo. Vem comigo. Professor, qual que é a remuneração inicial? R$ 6.500 e mais benefícios. Essa turma é 100% comigo o módulo presencial. Serão 21 aulas. 21 aulas. No mínimo, no mínimo 21 aulas, sexta e sábado. Cara, aulas altamente competitivas. Eu vou abordar teoria e exercícios com foco na banca da Selecom. Cara, não tem jeito. Quem fazer a turma VIP estará altamente competitivo e nós faremos aí muitos alunos aprovados. Vagas superlimitadas, claro, vagas superlimitadas. E quanto custa esse curso? Quanto custa essa dedicação? Ele custa apenas 10 parcelas de R$ 145,00. E é isso mesmo. 10 parcelas de R$ 145,00. Gente, vai ser o quê? Vai ser o seu melhor investimento. Vai ser o seu melhor investimento da sua vida, o melhor custo-benefício. Professor, tem o desconto? Sim, desconto único. E não terá outro desconto. Para aqueles alunos que se matricularem até o dia 17 do 6, até o dia 17 do 6, ou as 10 primeiras matrículas, ou as 10 primeiras matrículas pagarão apenas 10 parcelas de R$ 95,00. Estou gravando esse vídeo hoje, domingo, dia 5 de junho, especificamente às 8 horas e 42 minutos, no estudo da minha residência. Eu olhei lá no banco de dados da LAC, que já tem duas matrículas com esse preço. Papo reto com vocês. Faltam oito matrículas. E vou fechar o carrinho e vai para as 10 de R$ 145,00. Então, se você quer realmente passar nesse concurso, papo sério, vem comigo, vamos fazer esse nosso curso. Professor, tem versão online? Claro que tem versão online. Só que essa versão online, ela vai ser uma visão, ela vai ser online com transmissão ao vivo. Então, estarei lá na sala de aula, estarei lá na sala de aula, e nós teremos o que? Uma transmissão ao vivo. Você vai ter todo o conteúdo de PDF, todo o conteúdo de vídeo. Eu, particularmente, se você pode, se você pode, venha fazer o presencial, porque a aderência ao conhecimento é muito maior. Claro, quem não tem condições, faz online, que também é muito bom. É muito bom online também. Mas ali, na interação do professor ali, na sala de aula, é imbatível. Professor, quanto custa o transmissão? O transmissão custa 10 parcelas de R$ 95,00. E, claro, quem se matricular ou as 20 primeiras matrículas até o dia 17, vai ter um desconto de R$ 300,00. vai pagar apenas 10 parcelas de R$ 65,00. Essa é a versão online de transmissão ao vivo da Turma VIP. Gente, essa Turma VIP é para passar. É para passar. A conversa aqui vai ser outra. Professor, olha lá que está fazendo outros cursos. A gente tem nove cursos online, dois cursos presenciais a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Então, pode fazer aí, vai lá no nosso site. Agora, eu quero falar da proposta pedagógica da Turma VIP. Primeira coisa é das vagas. Professor, prova para mim que são 60 vagas, 20 mais 40. Vamos lá. Primeiro, analista de gestão pública. Beleza. Qual que é o requisito? Nível superior, diploma, devidamente registrado, conclusão de curso de graduação em qualquer área fornecido pela instituição de ensino superior. Professor, tecnólogo, cara, reconhecido pelo MEC Vale. 44 vagas, 44 vagas, 44 vagas para concorrência, 14 e tal, tal, tal. 20, 20, 20 mais 40, 60 vagas, remuneração, R$ 6.500. Vamos analisar aqui a estrutura. Eu vou antecipar que serão 21 aulas presenciais comigo, focadas para você gabaritar. Como é que está a estrutura? Você tem que, cara, essa turma VIP, cara, eu vou trazer estratégias para vocês, dicas, conhecimento, macetes, resenhas, cara, e não vai servir somente para esse concurso. A experiência que você vai adquirir nessa turma VIP, ela vai ser fundamental, ela vai fazer você economizar meses, anos de estudos, pode ter certeza disso. E outra coisa, tá? E outra coisa, turma presencial. Cara, estou lá, matriculou o aluno, fechou a turma, tem um pessoal que está faltando, está atrapalhando, está não sei o quê, cara, eu vou convidar, papo sério, o aluno se retirar da sala, porque ali o projeto é para passar. Não estou fazendo esse projeto visando o setor, a remuneração. Como eu disse, eu quero transformar essa turma VIP em um case de sucesso aqui na LAConcurso. Então, é um projeto único. Vem comigo, estrutura da prova, conhecimentos básicos e gerais. Básicos e gerais, a turma VIP vai fazer o quê? Online. Beleza, né? Ah, professor, lá que está oferecendo esses cursos aqui, essas duas partes aqui, presencial. Estou oferecendo, tá? Eu estou oferecendo o presencial também, tá? Então, a turma VIP está oferecendo o presencial também. Se você quiser fazer, aí é outra matrícula. Mas a turma VIP vai ter esses dois itens aqui de forma online. Então, 20 questões de conhecimentos básicos, 20 gerais. Peso 1, peso 1, 20 e 20. Aí vem, a turma VIP está aqui, conhecimentos específicos. Legislação, disciplina específica de acordo com habilitação. 5 questões com 15 e 20, peso 3, 60. Está aí. Cara, papo sério. Das 60 questões, 60 questões que serão, das 20 questões que serão aplicadas nessa prova, cara, eu estou muito confiante. 18 questões, 17 questões, nós iremos comentar durante a sala de aula. Iremos fazer exercício dessas questões com antecedência. Vamos supor o seguinte, cara, que você, tá? Que você vai lá e você acerte aí, diz 20, se acerte, 16 questões. De 20 e 16, peso 3, você vai para 48. Você vai para 48. Você põe aí 16, 16, você vai 48 questões, cara, 48. Você já fez 48 de 100 e um só, aí você tem mais 40 aqui. Cara, é muito competitivo, você pode ter certeza, cara. É para o aluno aí ficar muito competitivo. 48 é para passar. E, claro, que eu vou dar um apoio também para outras matérias. Por exemplo, eu quero fazer algumas aulas extras com vocês, um aulão de exercício de legislação básica, quatro questões, cara. Vamos lá, relações interpessoais, cara, para você estar em cinco, eu vou fazer um outro aulão com vocês. Noções de administração pública, mesma coisa. Então, dá para você, 20 com 10, 30 com 10, com 4, 34 questões de 60. 34 questões de 60, né? Cara, tem jeito, cara, é a turma VIP. Então, a turma VIP é esse cara aqui, é prioridade. E eu vou manter meta por vocês nas outras matérias também. Como é que vai funcionar a turma VIP? Nós temos duas etapas, nós temos a etapa online, essa etapa online é para atender conhecimentos básicos e conhecimentos gerais, tá? Essa etapa online vai começar no dia 17 do 6, tá? É para atender conhecimentos básicos e conhecimentos gerais, tá? Lembrando que a turma presencial começa no dia 28, alguma coisa assim, tá? No dia 28 do 6. Então, você começa antes, começa antes. A turma presencial de conhecimentos específicos, vai começar no dia 15 do 7. 15 do 7, serão 21 encontros de 3 horas, sexta-feira à noite e sábado diurno, tá certo? Ou matutino ou vespertino. Eventualmente, pode haver aulas aos domingos, tá? Eventualmente, pode haver aulas aos domingos também na turma VIP, tá? Fica na turma VIP, né? Aulas presenciais, né? Olha aí, VIP, gestão pública, nós teremos aqui, lá é dividido, processo administrativo, licitação e LRF. Questões 5, 3 aulas de casa, 3 aulas de cada, LARC. Só que não é aquela aula qualquer, é uma aula focada na banca selecom, é uma aula focada naquilo que cai, é uma aula para fixação de conteúdo, é uma aula de macetes, é uma aula de gatilhos mentais. Cara, eu muito confiante, o cara que assistir essas aulas, ele vai ter todas as condições de acertar essas 5 questões. Conhecimentos específicos de gestão pública, qualquer nível superior, são 15 questões. Aqui nós teremos 12 aulas, 12 aulas, total 21 aulas, né? E eu estou comprometendo com vocês 21 aulas, né? Que já tem até o cronograma aqui, eu vou apresentar o cronograma para vocês, mas eu já estou planejando aí, de ontem para hoje, eu já fiz um novo planejamento e provavelmente nós teremos mais duas aulas extras de exercícios, né? Vamos lá, né? Aí, olha aí, o cronograma, cara, isso é organização, isso é seriedade, isso é turma VIP, não é jogada ao léu, tá? Então você vai ter aula 1, aula 2, aula 3, cada aula dessa com material de apoio, cada aula dessa com uma lista de exercícios complementar e, claro, a aula, a experiência do professor, cara, vem comigo, passa logo no concurso, cara, isso aqui vai ser um divisor de águas, compre um caderno novo, cara, esteja motivado, eu vou me motivar com você, papo sério, eu tenho uma meta pessoal, tá? Eu vou trabalhar para ter 30 aprovados dentro do número de vagas de 60, 30 aprovados, eu tenho essa meta, essa meta pessoal. Ah, professor, isso não é para mim, para com isso, sai da defensiva, dê uma oportunidade para você, tá? Não vem falar de preço, porque esse preço está bem em conta, não vem pedir desconto para mim, cara, não vem pedir desconto para mim, porque é um curso de altíssimo nível com preço acessível, tá? É um preço acessível, Inclusive, já tem até a sala, a sala 4 da LAC Concurso, né? Então, a LAC Concurso, aí, na sala 4, que vai ocorrer essas, como é que vai ser o curso? Vamos lá, curso presencial, com transmissão ao vivo e mais aulas gravadas, e essas aulas ficarão gravadas, grande diferencial, cara, eu vou dar bom dia para vocês todo dia nesse grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp vão ser todos aqueles matriculados na turma presencial e na turma online, então, vocês vão conhecer os seus colegas, ali eu vou passar dicas, eu vou fazer vídeo, eu vou dar recado para vocês, cara, eu vou acompanhar, eu vou cuidar de vocês até o dia da prova, né? Professor, o que vai ser ministrado nas aulas presenciais, processos administrativos, que é parte de planejamento, gestão da qualidade, parte de administração de estoque, movimentação, armazenagem, logística, processo decisório, administração estratégica, gestão do patrimônio, há um erro de português aqui, da banca, não o meu, princípio do direito administrativo, ok, princípio da legalidade, ok, a parte de licitação, que a gente vai pegar a lei nova, responsabilidade fiscal, ética profissional, 100%, porque o cara vai acertar e cinco, aí vamos para a parte específica, fundamento de administração, administração pública, repete lá, ok, improbidade administrativa, beleza, olha aí, parte de logística, cara, é top, processo administrativo federal, orçamento, ciclo, afo, despesa, dívida ativa, todo esse, professor, eu nunca vi isso, fique tranquilo, né, lei de responsabilidade fiscal, então a gente vai estar abordando todos esses assuntos aí, né, todos esses assuntos nós estaremos abordando nessa turma VIP, então venha participar, são, presencialmente, vai ser bastante limitado o número de alunos, vai ser bastante limitado o número de alunos, é um projeto meu pessoal, é um projeto que eu quero fazer a diferença e vou fazer junto com vocês. Clique-clack Clique-clack